De segunda a sexta, uma e meia da tarde. Debate é no Pedro Paulo na TV. TV Nova Nordeste, a sua TV regional. Muito bem, nós estamos de volta. Queremos agradecer a audiência, dos amigos que estão nos vendo lá em Prazeres, o Jerônimo do Vale, lá em Boa Viagem, o companheiro Carlos Arturo Ferrão, o filho dele, o Carlos Arturo Ferrão, filho, que é o meu advogado, gente da melhor qualidade. Muito obrigado pela audiência, obrigado mesmo, irmão. Ó, daqui a pouco o Pedro Paulo vai fazer o seu programa. Hoje ele vai falar sobre, deixa eu me ver aqui, cuidados necessários para o verão. Ô, rapaz, olha, e veio a calhar mesmo esse assunto. Até porque nós estamos tendo um verão tanto quanto atípico, né? O calor está insuportável, está insuportável. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que você pensa até... Não, o Jota Feira está é doido, mas não é. Aquele mormaço, você procura, você olha para a vegetação em sua volta, não vê uma folhinha se mexendo. Não vê uma folhinha se mexendo. Isso durante a noite. Calor, terrível. Tá certo? Aí você fica angustiado, agoniado, né? Querendo tomar banho, querendo... Há momentos assim que você tem vontade de mergulhar numa piscina de gelo. E bufo! Porque você não aguenta o calor. Durante o dia, então, está uma coisa terrível. A praia apinhada de gente. Quando você olha de longe assim, aí você vê aquele negócio, parece até que está fervendo. Calor imenso. Quais os cuidados que você deve ter durante o verão? O Pedro Paulo convidou o Silvio Cablereiro, o doutor André Rosa. Aliás, é uma doutora... André... Sinceramente, eu não... Deve ser André Rosa, não sei se o nome dela realmente é esse, ou foi erro de digitação. Hein? É a Andréa. A doutora Andréa Rosa, que é uma dermatologista. O Marcelo Teixeira, que é um médico veterinário. E o Chico Marinho, que é design de moda do Senai. Bozado. Eu conheço o Chico Marinho, que é editor, é jornalista, é editor aí na TV Tribuna. Mas esse aqui não, é design de moda do Senai. Então, pessoas que têm a palavra balizada, e vão falar com o Pedro Paulo sobre os cuidados necessários para o verão. Então, você não vai perder o programa do Pedro Paulo dentro de instantes, logo após o nosso, tá bom? Agora, vamos falar dos produtos iguais. Ana, você certamente abriu o armário na sua casa, tirou o desodorante. Ah, foi seu irmão. Então, você foi cúmplice do seu irmão. Ana foi cúmplice do irmão dela, foi lá e passou a mão no armário, levou desinfetante igual. Vou mostrar os produtos aí, que o irmão da Ana levou. Olha lá. Olha lá.